Caminho eu, caminho só Vou pela terra, não sei aonde Ir por ela, sem ter aonde Que me espera Busquei amor, encontrei dor Só vi miséria, procuro paz Encontrei guerra, meu mundo todo Transformou De que vale um homem? De que vale um homem? Hoje tudo na terra É só que pode matar O amor que existe A tendência acabar De que vale ser forte Mais bonito é o amor? Mais bonito é o amor De que vale um amor? De que vale um amor? De que vale um amor? De que vale amor ser lindo De que vale amor ser lindo De que vale ter valor De que vale amor De que vale amor Que espera de amor Eu falar Não olhou a riqueza e a cor Não olhou E só quis me amar Não olhou Caminho eu, caminho eu Não olhou Não olhou De que vale amor Tome um banho Tome um banho de lua 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 Uma noite em lua Mas pra am都i um banho de lua Tome um banho de lua Tome um banho de lua Sobre um banho de lua, numa noite de esplendor Fico a força da magia, na magia do amor Tanto nos olhar contigo, roda o ar tão grande Toma um banho de lua, fico branco como a neve Seu luar é meu amigo, sem sular nem que se apreve É tão bom sonhar contigo, roda o ar tão grande Sobre um banho de lua, numa noite de esplendor Fico a força da magia, na magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo, roda o ar tão grande É tão bom sonhar contigo, roda o ar tão grande Mas é tão bom sonhar contigo, roda o ar tão grande Para bailar la bamba Para bailar la bamba, se necessita de uma boca de gracia Uma boca de gracia vai partir Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá viva Por ti seré, por ti seré, por ti seré Eu não sou marinero Eu não sou marinero Eu sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, allá viva Bamba, allá viva Bamba, allá viva Bamba, allá viva Para bailar la bamba Bamba, allá viva Se necessita de uma boca de gracia Uma boca de gracia vai partir Allá arriba, allá viva Bamba, allá viva Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal